Ai Itanhaém, pedra que canta, terra de encantos, pequena porém amável com seus habitantes. Por falar em habitantes, vamos ver o que alguns deles tem a falar sobre essa linda cidade? Bom, o que eu acho de Itanhaém? Itanhaém é um lugar calmo, um lugar onde tem perfil mais de natureza, um lugar calmo, não tem o perfil de cidade de interior, onde tem muitas indústrias, muitas empresas. Aqui é um lugar, vamos dizer, é bem natural, é mais rural. Quando eu vim pra Itanhaém, eu lembro que era tudo barro, era só barro. E mato também, mato, mato. Era um lugar que não tinha muitos comércios, lembro que eu saia com as minhas calças assim. Além de barro, tinha mato. Aí eu ia andando assim, ia ficar nas listrinhas do mato molhado, assim, nas barras das calças. Era engraçado. Tinha pouco comércio, era difícil achar padaria, essas coisas, loja. Tinha que se deslocar de um lugar pro outro, assim, até o centro, por exemplo, pra conseguir comprar as coisas. Lavínia, o que você acha de Itanhaém? Eu acho que é um lugar um pouquinho legal, mas um pouquinho chato. É, mas é legal morar aqui. Como é trabalhar em Itanhaém? Trabalhar em Itanhaém? Aqui na Itanhaém é muito bom trabalhar aqui. Aqui eu tenho o orgulho de ser professora. Eu vim pra cá em 92. Volta. É, vai, vai. Eu vim pra cá em 92, né, com meus pais. Eu tinha por volta de 15 pra 16 anos de idade. Eu ainda estudava na oitava série. Os meus pais vieram pra cá pra fugir da violência, né, de São Paulo. Nós morávamos em Carapicuíba, na verdade. E era na Coab, então era bem, bem violento. Não tinha muita oportunidade de estudo também. Então nós viemos pra cá pra procura disso, né, de estudo, de um lugar mais calmo pra poder a gente ter uma liberdade maior na infância. E foi muito bom. Era bem gostoso. Itanhaém, antigamente, era uma cidade muito mais tranquila, mais pacata. Tinha muito menos moradores. Era uma cidade muito mais voltada pro turismo mesmo. Onde na época de temporadas, assim, realmente ficava uma coisa, uma quantidade de pessoas absurda, assim, na cidade. E quando nós chegamos aqui também foi muito bom pra cuidar os filhos. Porque era muito tranquilo. E nós tínhamos quatro filhos. Ficou uma cidade que tava bem tranquila, bem enxegada. Nós viemos lá de São Paulo, muita agitação na época. Então aqui na época tinha menos emprego, menos comércio, tudo. Mas era tranquilo pra cuidar dos filhos. E foi muito bom nessa época. Só que ainda tem seus desafios, né. Ainda falta um pouco mais de escolas, né. A gente percebe que ainda faltam muitas salas de aula. Eu trabalho na educação, então eu sei que falta, né. Isso é um dos desafios das administrações daqui pra frente. Faltam mais leitos nos hospitais. E a gente vê que tem muitos, muitos políticos que estão tentando melhorar a segurança. Melhorar a saúde dos munícipes. E a gente só trabalha pra isso, né. Pra continuar melhorando a cidade. E eu gosto muito da cidade de Itanhaém. Gosto bastante. O ar puro que nós temos aqui ainda. O céu estrelado. São as coisas que são insubstituíveis na vida de qualquer pessoa. Então aqui eu não saio nunca mais. Itaém continua sendo um bom lugar pra se morar. Eu gosto muito de morar aqui até hoje. Ele tem ainda as suas opções de lazer, de turismo. Você tem bastante natureza. Você tem também a parte urbanizada. Uma variedade maior de comércios. Uma infraestrutura melhor pra receber os moradores. Eu acho que Itanhaém continua sendo uma cidade muito boa. E eu pretendo permanecer em Itanhaém durante muitos anos ainda. O senhor gosta de Itanhaém? Gosto. Muito. A cidade poderia ser melhor assim. Mais condensada. Ela é muito espalhada. Essa é a defeita que está aí.